Morreu no hospital o homem que foi atacado no mês passado quando retornava para casa em Jaguaraçu. O crime aconteceu no dia 10 de junho. A vítima de 54 anos foi encontrada caída ao chão, ferida na ponte que liga os municípios de Timóteo e Coronel Fabriciano. A gente falou muito sobre isso aqui e infelizmente falar agora da morte, né Marcos? Pois é, infelizmente esse homem morreu na última sexta-feira dia 7. Ele chegou a ser levado para o hospital Março Cunha aqui em Patinga depois de ser atingido nessa ponte que faz a ligação entre os municípios de Timóteo e Coronel Fabriciano. Essa vítima, Nico, ela chegou ainda desacordada, conversar com os militares que foram até o local do crime e disse que não sabia quem teria atingido a sua cabeça porque ele foi encontrado com um ferimento na cabeça. Os militares ainda continuam apurando, né? Ainda é um mistério que aconteceu com esse homem, né? Que foi atacado ali nessa ponte entre Timóteo e Fabriciano e não sabe as circunstâncias ainda desta ocorrência. Ele chegou a conversar, mas viu um vulto no momento do crime, mas não sabe precisar o que teria acontecido. Ele chegou, mesmo ainda desacordado, ferido, ele chegou a dizer para os policiais que saía de uma residência no bairro Alegre, no município de Timóteo, e seguia em direção à linha férrea e próximo ali tinha um ponto de ônibus, onde ali ele pegaria a condução. Foi quando uma pessoa chegou, né? E o espancou, né? Tendo aí esse golpe na cabeça. E como eu disse, né? A polícia ainda segue investigando esta ocorrência que ainda é um mistério, Nico. É, é um mistério. O meu diretor estava me perguntando aqui, afinal de contas, Nico, ele foi atacado por quê? A gente não sabe, o Marcos não sabe, a polícia não sabe, está sendo investigado, né? Aí a gente fala, foi atacado, o pessoal de casa está pensando, atacado por quê? Ninguém sabe, é um mistério. A gente está acompanhando isso aí e a polícia, à medida que evoluiu essa investigação, a gente informa sobre isso. Obrigado, viu Marcos? Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral. Que esquisito, né? Vem comigo aqui. Estranho, né? Muito estranho. A pessoa é encontrada lá, golpeada. Parece que é golpeado, né? Na cabeça, não sabe qual objeto, se tem que sofrido um acidente. Pois evoluiu para a morte. A polícia suspeita, né? Suspeita que tenha sido um crime.